Hoje eu tô aqui pra te passar a terceira parte do Brasileirinho. Fica aí no vídeo. Mas antes, salve esse vídeo, curte, compartilha. Vamos lá! Ó, vou fazer com a câmera aberta agora pra você ver as minhas duas mãos. Quando eu tocar a corda solta, tá? Vamos lá, bem devagarinho. Estuda bastante que você consegue. Vai lá atrás e pega a primeira e a segunda parte que também estão aqui no meu canal. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!